O programa a seguir é uma produção independente, sendo portanto todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente, sendo portanto todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. Pescador que pescador pisa mansinho no barranco, pega devagar na selva pra evitar o espanto. Boa noite amigo teleternauta, pescador de todo esse Brasil, ziu, 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 imundão também. Graças ao nosso querido e bom Deus, estamos aqui mais uma sexta-feira friolenta, eu meio gripado, né? A voz bem aferrada, mas estamos aí pra fazer esse programa que a gente curte bastante e trazemos pra vocês curtirem também junto com a gente aí. Hoje dando boa noite aí pra Liliana, pro Guilhermão, desculpa pessoal, mas vai ser assim o programa todo. Tô meio sem voz, de tanto gritar com a dona Edna pra ela pegar uma blusa pra mim e ela não pegou. Saímos de casa e ela esqueceu de pegar minha blusa e olha que eu gritei, hein? Vamos dar boa noite pra ela e deixar ela, não me corta, bom. Então vai lá, Edna, fala aí. Boa noite pra você teleternauta que está nos assistindo agora. Esse Tonhão aqui gosta de contar história, mas não é bem assim não. É que ele andou pegando muita friagem aí, ó, fazendo arte, então por isso que ele está assim gripado. Mas com esse tempinho aí também, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Certo, pessoal? Então vamos participar aí do programa. E hoje a gente vai ter algumas coisas interessantes, engraçadas aí. Nós vamos mostrar também a entrevista que nós fizemos lá com o André da... Da... Bruden. Agora ela se vira do meu lado. Da Bruden de Icayaque. Ah, quando eu fico na lição, fica a força, não. Dá licença. Vai lá, vai. Nós vamos mostrar também o mico lá dos meninos da King. Nossa, muito show de bola, hein? Bonitinho, os macaquinhos. Então, e participe aí do programa. Do lado direito da sua telinha, você vai encontrar um lugar aí que você pode estar mandando o seu recado, colocando o seu nome e, se possível, também colocar o seu e-mail, né? Que vai ser muito legal, certo? Então, participem aí. E você não pode esquecer também que, durante semana, você pode entrar em contato com a gente através do contato arroba pescanauticaecia.com.br. E temos também o novidades. Novidades, arroba pescanauticaecia.com.br. Olha, e do site. E tem o site também. www.pescanauticaecia.com.br. Certo, pessoal? Então, vamos participar aí, vamos mandar perguntas, vamos dar sugestões, vamos falar com a gente aí, vai ser muito legal, tá bom? E vamos curtir o friozinho, né? Pega uma pipoca aí, ó, e vá assistindo aqui o programa e comendo uma pipoquinha que vai ser de bom tamanho. Certo, Tonhão? Você fala o pessoal, pra eles... Pegar pipoca. Se o cara não tem pipoca em casa e ficou com vontade, ele vai ter que sair desse frio pra pegar pipoca. Você já viu como você é errada na parada? Ô, Tonhão... Aí eu já não saio. Tonhão, você sempre tem pipoca em casa. Bom, isso é. Então, agora, se não tiver pipoca, faz um suquinho, toma alguma coisa, um chocolatezinho quente, né? Lógico, uma pinha... Não, isso não. Uma pinha com canelinha de bom é bom. Não, chocolate quente é muito bom. Olha, põe uma canelinha no meio, ó, vai ser, ó, legal pra caramba. Então, vamos participar aí, pessoal? É isso aí, aquela receita lá que eu tomo de vez em quando é bom também. Então, as receitas são tudo maluca. Copa americana de conhaque, três gotinhas de leite e mel até a metade. Entendeu? Joga umas quatro, cinco canela dentro e manda. Fica bom pra caramba. Pessoal, entramos na primavera, tá? Com esse frio e tudo e tal, o que é muito normal, né? Mas, pra quem vai navegar amanhã, pra quem vai, pretende pescar amanhã, tá? É, tem-se duas vezes, né? Tá com aviso de ressaca, né? E a marola tá aí entre dois metros e três metros lá pra dentro. Deve de alcançar essa altura também na parte da tarde, tá? Mais pra perto da terra, quer dizer, mais pra perto do nosso litoral aqui, tá? Então, tomar muito cuidado, pessoal. Se der pra evitar pra sair, melhor ainda, tá? Esse daí é o meu conselho pra vocês. Ok? E é isso aí. Que vai tá... Vento não vai ter vento tão forte, tá? Vocês vão sentir a brisa o dia todo, mas vai tá chacoalhadíssimo mesmo. Ok, pessoal? E fica aí o toque. Bom, ela falou que hoje vai ter o pessoal da King lá, né? No mico. Vocês vão ver só que barato que tá isso daí. E é o mico mesmo. Mas, falando em King, pessoal, vocês vão assistir isso daí hoje. E amanhã vocês podem até ligar pra eles, pra tirar um sarro dos bichos. Porque também merece, né? Do Vinícius, do Itamar, né? E do... Sempre esqueço o nome do Ricardo. Rafael. Grande Rafael. Entendeu? Rafael. Né? E é isso aí. Aí vocês podem ligar pra eles também, conversar com eles e tudo. No operador A11, 23597440. E o operador A11, 43280955. Tá? E vocês podem também entrar pelo site deles, que é o www.roupasdepesca.com.br. Lá na rua Maria Cândida, 845, na Vila Guilherme. Tá bom? Vai lá, pessoal. Dá um pulo lá e tal. Fala que você viu o mico deles. E, por favor, os professores aí de balé aí, né? Presta atenção no Itamar. Principalmente no Rafael. A flacidez do corpo do Rafael dançando, que foi espetacular. E o pessoal ainda vem tirar um sarro de mim e da minha dancinha. Quando eu estive lá na King, foi unânime o negócio. Ah, dancinha do Tonhau. Então tá aí agora. Eu tô retribuindo aí o Caio. Os bailarinos da King. Mas vamos fazer assim. Aliás, eles estão inscritos no... Na dança dos famosos, lá no Faustão. Ah, é. Exatamente. Eles vão aparecer logo, logo lá. Eles já estão inscritos lá. Na dança dos famosos. Inclusive, eles começaram a treinar, né? O Rafael, por exemplo, aquela flacidez dele. Pra ele pegar um pouco mais... Um pouco mais de flacidez. O piso, onde ele vai treinar, é cheio de casca de banana. Só pra ele ficar esperto. E é isso aí. Ô, Guilhermão, já que você tá olhando aí pro Marmitex, que a Liliana te trouxe, e não tá olhando pra mim, vamos soltar aí o VT da Trade Show, onde nós estivemos lá com o nosso grande amigo, o André, da Bruden, né? E ele revelou algumas coisinhas lá pra nós. Lá, Gaíba! Bom, nós estamos aqui na Trade Show, tá? E, novamente, encontramos aqui aquele parceirão nosso de sempre, tá? O André, da Bruden. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado pela visita até agora. Mais uma vez vocês aqui surpreendendo, hein? É, pois é. Estamos aqui na Trade Show, a gente tá desde a primeira edição já da feira. Uma feira que já alcançou já o sucesso dela, no segmento da pesca, camping e náutica, e estamos aqui oferecendo o produto pessoal. Beleza. Agora, vamos falar de uma coisa muito importante. Você vai dar uma cobertura forte lá pro encontro dos caiaqueiros no dia 15, dia 16 de novembro, né? De novo, né? É, pai, vamos estar junto com o pessoal lá do Içucanga, com os caiaqueiros, a convite do Tonhão, a convite do Amagedon, e toda a equipe vamos estar presente lá no evento também. Toda a equipe, pessoal. Isso quer dizer que se vocês forem lá, vocês vão ver diversos tipos de caiaque. E vocês vão ter a condição de estar conversando com os especialistas, pra eles informarem você qual o bom caiaque que vai ficar melhor pra você pescar, o que é melhor pra você passear. Não é isso, André? Pois é, lá vamos estar com toda a grade de produto, oferecendo, tirando dúvida, com as unidades pra teste, drive, pra só conhecer um pouco mais a linha completa da Bruden, e também vamos dar com o lançamento oficial de um caiaque novo de pesca aí, que tá sendo super aguardado pelo pessoal aí. Esse daí, que é aquele meu lá, que o pessoal tinha prometido ou não? É, esse aí vai ser o seu. Já vou até pedir pra você escolher a cor dele já, porque o que vai pra lá já vai ficar com você já. Tá bom. Não deixa o Amagedon escolher, senão ele vai escolher o rosa. É verdade. É uma cor mais bonita pra você lá. Fica a critério de vocês. Qualquer produto da Bruden, a gente sabe, coletes, remo. Inclusive, vocês lançaram o remo, e você gentilmente enviou pra nós, lá agora no nosso torneio de embarcado em caiaque, aquela novidade. O remo realmente ajuda ao trajeto do caiaque e descansa bem o remador, não? É, na verdade, fazer uma pesquisa no mercado, que existe lá fora, de tendências de paz de remo, na verdade, e nós resolvemos uma pá de um remo, se acessar nosso site, brudenautica.com.br, vai ter o nosso lançamento de remo. É um remo que, baseado nos estudos, baseado na pesquisa, usando o mesmo, o remador, o canoísta, o usuário, tem um rendimento de até 17% nas remadas dele. E uma coisa que eu achei legal, é que é o seguinte, esse teu remo aí, normalmente, quando a gente pega um remo, que a gente tá remando, quando levanta, vem água na gente. Esse daí não vem. É, na verdade, ele tem um ângulo, ele tem um ângulo especial de corte de água, ele tem um ângulo especial. Quando entra na água, no corte, e a hora que ele sai atrás, na hora que tá puxando na remada, no final da remada, na hora que a pessoa levanta o remo, toda a água que tá no remo, já caiu já, antes ele fazia o ângulo de 90 graus. Onde, quando faz o ângulo de 90 graus, com o vento bate, e acaba molhando a pessoa. Na verdade, cria um incômodo, às vezes, um dia de frio, é meio chato e tal. Mas, enfim, na hora que terminando a remada, na hora que ele começa a se aproximar do ângulo de 90 graus, toda a água que tá nele, já saiu já. Não, eu achei fenomenal. Eu testei ele lá, eu gostei pra caramba. Eu achei um projeto muito bom. E estamos ansiosos pra ver essa novidade que eles vão lançar lá. Vai ser lançado lá. Nós estamos que estamos doidão. Tá esperando aí. Agora, hoje pra feira, o que você trouxe? Na verdade, estamos com a linha de pesca, na verdade, que são os três modelos, que é o Hunter Fishing, Flying Fishing e Explorer Fishing, os remos e os caiaques. Também tem caque de turismo, boia de sinalização, boia pra demarcação de área e boia de arinque também. Pro pessoal que não quer esperar até o dia 15, mas quer entrar em contato com você direto, como que ele pode fazer? Ele pode acessar o site brudemnautica.com.br, curta a nossa fanpage também no Facebook, que é a Brudem Nautica Oficial, e também pode entrar em contato telefone 14-3452-1099. Beleza, pessoal? Então tá aí pra vocês, tá? Mais uma vez, a Brudem vai surpreender, tá? E sempre dando cobertura, tá? Pro encontro de caiaque, pro pescador com o caiaque, pescador... Quer dizer, cobertura, os camaradas são show de bola. É só procurar o André, ele vai estar a toda disposição pra vocês. Bom, e aqui no stand dele, nós não poderíamos deixar de encontrar um outro cidadão, né? É o Armagedon, né? Que esse daqui é o Armagedon, que tá sempre colado no André. Entendeu? Entendeu, André? É verdade. É o parceiro nosso, uma das pessoas, hoje, na verdade, uma das pessoas hoje que tá mais fomentando a prática de caiaque, a prática de pesca com caiaque, uma das pessoas que tá mais envolvidas hoje no Brasil, um grande conhecedor da prática, do esporte, conhece muito sobre água, principalmente de caiaque, e é o Armagedon. Armagedon, queria ter te encontrado num bar, queria ter que... Pô, tem um lugar ali que só vende maiô esses negócios, mas você não sai daqui, meu. É, uma que eu não bebo, né, Tonhão? Água? Não, eu não bebo bebida alcoólica. Nem desse lado? Não, não, eu só faço churrasco. O negócio dele é churrasco. Você falou churrasco, passa um gato na frente dele e já era. Os gatinhos que se cuidam, entendeu? Então, pessoal, tá aí. Então eu fui mostrar isso daí pra vocês lá e bater mais um dedo de posa com esse pessoal gostoso aqui. Fui! Viram lá? O André lá? Vai ser lançado somente, a novidade deles, vai ser lançado no encontro, no encontro dos caiaqueiros, dia 15 e 16 de novembro, lá em Boiçucanga. Tá? Então, pessoal, procure aí caiaqueiros, né, procure aí, entre lá no site também, o www.cayaqueiros.com.br, tá? E pode fazer tua inscrição por lá também, ok? Lá tem tudo que você se for fazer inscrição. Não vamos deixar de participar, porque vocês viram o que o André falou, tá? Vai ter test-driving, vai ter o pessoal lá que vai colocar os caiaques da água pra vocês, tá? Então, lá vocês vão poder comprar diretamente com o André o caiaque, além, 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 tá? de estar concorrendo a quatro caiaques, tá? São dois da Bruden e dois da Lontras, tá? Do senhor Elias, que é outro fabricante, tá? Então, vai estar lá a Lontras e vai estar lá a Bruden. Dois, tá? Um, normal, um caiaque que já existe e o outro que é lançamento da Lontras, tá? Porque os dois vão lançar caiaques novos. E vão estar lá. Então, lá vocês podem experimentar e podem comprar, adquirir o caiaque de vocês lá também. E já pode pegar umas aulinhas pros caras lá, porque vai ter o test drive e tal, e pá, e pá, né, Edna? Com certeza, Toninho. É isso aí, tá? Inclusive, dia 19, quem quiser participar lá do, do, do encontro lá em que o pessoal vai dar dica, né? É, lembrando que o que a Edna tá falando é legal. A gente ia falar mais pra frente, mas já que ela antecipou, então, vamos falar agora. Dia, dia 19, 19 agora de outubro, tá? Entre em coiaque e contato lá com os caiaqueiros e o que que vai, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma saída, Onde vai ser dado, é, algumas coisas referentes à segurança, né? O pessoal vai sair em mar de caiaque com o caiaque, tá? Então, entra em contato lá com, com, com os caiaqueiros lá, é, com a Magedon e vocês, é, vão estar muito bem servidos, tá? E, meu, é ir lá dia 19 e botar o caiaque na água e, meu, arrepiar, fazer uma pesca no dia lá, aproveitar o dia, curtir, né? E aprender algumas técnicas novas lá, algumas técnicas que poderão ajudá-lo a navegar, tá bom? É, na verdade, seriam umas dicas pra pessoa aprender a andar de caiaque. Aí você, é muito, muito simples pra você aprender. E aí no, no dia do encontro, você vai estar apto a participar do encontro, saindo com o seu caiaque, vai ser muito legal, né? E, e o que mais, Tonho? E é isso aí, tá? Só a pessoa que vai colocar E você pode entrar também no, no site dos caiaqueiros, que lá ele tem todas as informações a respeito desse dia aí. E hoje começa a nossa campanha, hein? Nossa campanha intitulada Cadê o Valtinho? O Valtinho sumiu. Falaram que viram ele na Bahia, falaram que viram ele pescando, falaram que viram ele participando de torneio, mas ninguém sabe, o homem sumiu. Ah, sumiu. Simplesmente, roubaram ele. Eu não sei se a mulher dele botou ele pra quebrar o piso lá da cozinha, da casa dele, se o cara tá lavando caixa d'água, tá enchendo laje, não sei. Mas vamos, vamos aí, tá? Vamos procurar o Valtinho e vamos informar pelo Facebook aí, do Pesca Náutica e pelos e-mails aí, www. Desculpa, o contato arroba pescanautica, pescanautica, pescanautica.com.br e vamos achar o Gorninho. Roubaram o Gorninho da parada. Sumiu. Tá? Sumiu. O Gorninho tá cheio de trampo, ninguém sabe pra onde ele tá. Tá bom? Então, até a semana que vem, essa semana aqui, ele tem que aparecer. Essa semana aqui, ele tem que aparecer. Mas vamos achar ele e vamos denunciar ele pra nós. Tá? Ok, pessoal? Então, tá lançado aí em busca do Valtinho. Ele tomou a pílula de encolher que é lá do... Não, não é possível. Uma pílula não vai encolher aquele cara daquele tamanho, ele tem que tomar logo uma caixa. Mas vamos aí. É a nossa campanha. Cadê o Valtinho? Sumiu o Valtinho? Escafedeu-se o Valtinho. Tá? Pessoal, a respeito da nossa palestra de práticas de navegação, por enquanto, nesta semana e na outra, as inscrições estão suspensas. Se vocês quiserem fazer as inscrições pra vocês poderem, vamos dizer, reservar lugar pra daqui três semanas, tá? Então, já, vocês podem ligar pra 4177-2589 e procurar Edna ou eu ou falar com a pessoa que atender, tá? E já fazer a sua inscrição pra... pra... pra próxima palestra. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Essa palestra é muito importante. O verão tá chegando, tá? Muita embarcação na água, muita chuva, muito rios, tá? Muita virada de tempo, tá? De uma hora pra outra. Então, isso daí vai ser importante você ter esses conhecimentos, tá? Que é pra você evitar certos dissabores, tá? Às vezes, um mau tempo, alguém ficar mais enjoado, né? Olha, vamos entrar, de repente tem que se abrigar em algum lugar e tudo tal, então, vamos conhecer a parte de meteorologia, vamos chegar no cais e vamos vamos dar uma olhadinha pro céu assim e ler a nuvem, né? Aí chega lá, pô, mas não tem uma nuvem no céu, que maravilha! O mar tá lisinho, 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 que beleza! Mar de brigadeiro, bora pra fora, tá? Será 10 horas da manhã aquilo tá coberto de nuvem, tá? Já tá batendo aquele ventinho e o bicho vai pegar, tá bom? Então, vamos ter esse conhecimento, pessoal, o que usar na embarcação, tá? A trimagem certa da embarcação, o que você tem que conhecer a respeito das traineiras, tá bom? E é isso aí, pessoal, então, podem entrar em contato com a gente, daqui a 3 semanas nós vamos ter o próximo, o nosso próximo curso, tá ok? E não percam, pesca nautica e cia, agora em novo, horário e dia, tá? O programa de rádio eu tô falando, hein? O programa da Rádio Top Total, todas as terças-feiras, às 19h30, nós estamos lá, ok? Pela www.radiotoptotal.com.br Ok? Então, pessoal, é isso aí, ó. Olha lá, eu quando era pequenininho, ó, já tá, já mexia no meu, no meu face buquê, né? E eu era bonitinho pra caramba, hoje eu sou lindaço, e nós estamos aqui da parada. Tá podendo, hein? É nóis, mano! Mandando um abraço aí pro, pro pessoal dos 3 irmãos aí, pessoal do Pesqueiro 63 aí, né? Pra todo o pessoal aí, que tá assistindo a gente aí, e que tá, e que tá conectado conosco aí, tá bom? E aí, Edna? Vamos! Aqui tá tudo bem. Beleza. Vamos dar um beijo aí pra Talita. Grande Talita. Acalango doido. Acalanga. Acalangada. Falando que amanhã eu tô com o frangão. Não é frango? Frango do Tambaluco. Grande amigão, parceiro. Vai assar frango amanhã? Não, não vamos assar um macai lá amanhã. Falar que vem, fala o Armagedon. O que você vai fazer Armagedon amanhã? Churrasco. O que você vai fazer Armagedon? Churrasco. Só churrasco que ele fala. É. É o churrasqueiro de mão cheia. Vai aí, Lina. A Talita fala aqui pra Noitunhão. Edna, estou aqui ligada. Já estou com saudade de vocês. Caramba doido. Nós também. Precisamos marcar. Vamos começar a marcar agora aquelas pescarias, né? E vai ser semana sim, semana não, com uma semana aquela equipe, né? Uma semana sim e uma semana não com as equipes, né? Um sim ou não? É. Então tá bom. É isso aí. Por que eles queriam toda semana? Não, tudo bem. O senhor é quem manda. Ainda bem que reconhece. Aê, garoto. Tá vendo o som, meu? Ha, ha. Ó. O pau come. Melhor eu ficar quietinho, né? É isso aí. Vamos mandar um abraço aqui pro Romualdo. Romualdo Isidoro, de São Bernardo. Grande Romualdo. Que não veio ainda pegar o seu convite. Bom, dessa vez ele tem uma desculpa, Lina. É, por quê? É, ele não sai de lá que ele tá com muito frio. Ah, é? É. Pô, mas aqui é do lado. Boa noite, Tonhão. É, Edna. Estou aqui assistindo e torcendo por vocês. Abraço a todos e sucesso. Valeu, Romualdo. Abração ao Tambaluco e ao Calango Dois. É isso aí. Amanhã nós estamos lá que estão na área. É isso aí. Abraço pro Frango, pra Edna. Pro pessoal todo lá. Pro Colares. Né? E aproveitando, vamos mandar um abraço pro Frango. Grande Frangão. O Frango, como todas as sextas-feiras, Tambaluco na área. Bela camisa, hein, Tonhão? Gostou? Essa daqui só eu tenho. Ninguém tem. Essa daqui só eu tenho. Beijo pra Edna. Pra Edna essa ou pra Edna sua? É pra você, né? E aí, Tonhão? Já separou a sunga? Hoje ele veio com história que lá, os caras que pedem no dominó, pulam na piscina. Eu não uso sunga, eu uso fio dental, amigo. Tá? Sou lindo. E tem mais. Quando eu jogo dominó, entendeu? O pessoal perde. Eu já falei pra você isso hoje. Eu jogo tão longe que ninguém acha. Por isso que o pessoal perde. Mas amanhã nós vamos bater um dominózinho aí. Tá? Já é certeza já. Obrigado pelo convite. Muito bem aceito de coração. Viu, nego? Vamos mandar um beijão aqui pro Amagedon, pra Bete, pro Yuri. Boa noite, Tonhão, Edna. E a todos os ouvintes. Boa noite aí, família bonita de Boscanga. E o Oswaldinho, que também tá na área. Grande Oswaldinho. Oswaldinho, pai das moças bonitas. É. Esse homem é iluminado por Deus. Incentivador daquelas meninas bonitas na pesca. Boa noite, Tonhão, Edna. Fim de semana, show no Castelinho. Domingo à tarde, começarei a temporada. Sai a pira de 32 quilos. E segunda de manhã, saiu a do Crederson, do Em Busca dos Gigantes, de 26 quilos. Logo, logo você vai pegar a sua. Tamo junto e misturado. A minha é de 40 e 10. Eu só pego de 40 e 10 pra cima. 40 e 10 grama. 40 e 10 grama? Grama. Oxe, aí fica difícil, hein. Você tem que pegar os grandão. Vamos mandar um abraço pro Oliver. Ô, grande Oliver. Pescador aí. Ele fala aqui, ó. Boa noite, Tonhão. Acabou o programa. Encorro no serviço para acompanhar. Tá passando o programa da igreja? Não, dá um F5 aí. É, dá um F5 aí que você encontra a gente aí. Escreve pra ele aí, pra ele poder saber. Dá um F5 aí pra atualizar. Bom, então agora chegou aquela horinha gostosa, né, Guilherme? Tá? O Guilherme, acontece assim. O Guilherme sempre tá com fome. Hoje a Liliana saiu e não trouxe o Marmitex dele. Mas tá tanto frio aqui, mas tanto frio aqui, que ela, inteligentemente, trouxe o que pro cara? Um sorvete. E ele tá adorando esse desgraçado, esse sorvete, desde a hora que ela chegou. E toda vez que ele vai botar o sorvete na boca, eu falo com ele. Entendeu? Porra, meu sorvete no frio. Pêxa, devia ter trazido uma linguiça térmica pro cara. Guilherme, sorvete assim no frio, hein? Pô, o cara se divertindo com o sorvete no frio, mano. A Liliana só quer... Pô, a Liliana quer aposentar o cara de maldade. Eu já tô com gripe. Ele veio colocar o microfone em mim e já colocou de longe. Entendeu? Pra não pegar gripe. Agora ela traz o sorvete pro cara. Entendeu? Então, do que que é sorvete, Guilhermão? Sim, sorvete de ovo maldito. Vai fortalecer um lado e matar o outro. Vai lá, Edna. Ai, meu Deus do céu. E o Esvaldinho continua aqui falando. Quarta-feira, o couro comeu no taquari. Teve a gravação das crianças lá e... E você viu o peixe que a Tati pegou? Viu, a Tati. A Tati não é brincadeira, não. Não vi mais ninguém. A Tati é um perigo, hein? Não vi mais ninguém com o peixe lá. Só vi a Tati. Nossa. Apesar que o Rafinha Minhoca apareceu lá com uma tilápia que... Benzadeus, hein? É mesmo, né? É muito bonita a tilápia. Igual uma tilápia bonita. Entendeu? Eu vou mandar um abraço pra você, Rafinha Minhoca. Seu Minhoca. Aliás, eu vou mandar um abraço pro pessoal do Pega Nada, né? Ô, pessoal do Pega Nada, o Júnior, que tá viajando ainda. Mas será que ele já voltou? Não, ainda não. Ele vai voltar dia 29. Mas que férias longas. O cara pode, meu. Você quer o quê? O cara tá se escondendo. Que férias longas. Entendeu? O cara... Ele mostrou umas panelas lá. Acho que ele tava lá numa loja lá, que tinha uma pilha de panela. Aí ele tava escolhendo qual o tamanho da panela que ele ia pescar. Não, não, não. Você não entendeu, você não entendeu. Aquilo não é as panelas de pesca. Eu não sei. Aquilo ali é a cozinha do hotel que eles ficaram. Acontece que a mulher dele gastou um pouco a mais do que devia. E ele mostrou aquelas panelas que tava lá, que ele tava lavando. Tinha que aliar tudo. Limpar tudo. É isso aí, Júnior. Bom regresso pra você. Tô esperando você. Tô à vontade aí. Tá? Eu vi hoje lá uma postagem aí do Quinho, do... Do... Do Feição. Do... Eu me esqueço. O turmão. A turma toda. A turma toda. Tava lá numa eda lá. Tava logo cedo já, já puxando o peixe lá. Tá? Parabéns, um abração pra todo mundo aí. O Zé do Céu. Torninho do Céu. Torninho do Céu. Vamos lá. Edna, vai aí. Zé do Céu. Vai logo. Torninho do Céu. Ei, Torninho. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui pro Oliver, que ele já está em contato. Isso, grande Oliver. Boa noite, Edna, Torninho. Tô acompanhando o programa junto com a equipe toda. Um abraço pra você, pra esposa e pra toda a equipe aí também. A equipe Pesca em Família. É, o Pesca em Família. O pessoal... De boa, hein? Ali, mano. Ali eu vou te contar, mano. Ali, pescar em família é assim, pessoal. O marido segura a vara. A mulher põe a isca. O sobrinho fica olhando... O filho, quer dizer, fica olhando aonde que tá o peixe. O sobrinho mostra com o dedo onde que é. E veio o avô e arremessa. É assim, Pesca em Família. É uma maravilha. Né, Edna? Opa! Beijo pra equipe Pesca em Família aí. Pra todos aí. E tô louco pra conhecer vocês aí, porque a gente sempre se fala, às vezes, pelo Face aí e tudo, né? E tudo. Mas, em breve, a gente vai se ver pessoalmente aí. Com certeza, né, Torninho? Mais alguém por aí, Edna? Torninho, serve? Hã? Serve eu? Não. Então tá bom. Então vamos mandar um abraço aqui pro Marcinho, do Loucos por Pesca. Grande Marcinho, meu parceiraço, amigão de carpa. É prateada. Suas prateadas. Rainha prateada. Ele tá mandando um abraço pra nós, Torninho. Contei até quatro pratos que você comeu no alto das... Isso não tinha... Mas não é o que eu falei resminha. Isso é porque não tinha resminha. Isso é porque não tinha resminha, hein, Torninho? É aquilo. Eu contei pra você e eu falei porque eram quatro pratadas. O primeiro prato é pra matar fome. É. O segundo é pra você dar uma degustada ali. O terceiro, entendeu? É pra você degustar, sentir o sabor da comida. Entendeu? E o quarto é pra você acompanhar os amigos. Porque os caras são mole. Eles tão terminando o primeiro prato ainda. Mas gostei de... Tá com você, com o Adalvrudo e tal. Né? Pescando as rainhas lá. Né? E foi um dia muito gostoso lá. Que nós passamos junto lá. Ok? E aquela ideia da gente fazer um só de carpona aqui, nós vamos fazer, velho. Tá? Vamos arrumar uma data aí e vamos fazer. Só das rainhas. Vai lá, Edna. Eu tô... Tô respondendo aqui, Tonho. Vai levando aí. Vou levando aqui. Vai, então vamos fazer o seguinte. Ô, Guilherme, solta o sorvete aí. Ô, Liliana. Sai daí. Você tá atrapalhando o Guilherme. Ela pode ser a dona, mas não manda aqui não, velho. Ela tá atrapalhando o menino. Solta o mirco aí. Vamos ver esse mirco aí, hein. Vamos lá. Tchau. 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 Vira lá, pessoal. Então, veja bem, a minha dancinha, a minha dancinha, ela, né, pô, comportada e tal e tudo. Oi, Tamar. Ô, meu. A última vez que eu vim fazer isso daí, se estribuxar desse jeito, era uma minhoca. Que eu tava fazendo uma pesca de tilápia e eu fui colocar minhoca no anzol, velho. Tava igualzinho, tá? E o Rafael? Rafael parece boneco de gelo. Durou pra caramba agora, tá? Um beijo pra vocês aí da King, tá? E grandes parceirão, tá? Grandes parceiros, ok? E é isso aí, pessoal. Vamos voltando aqui agora, falando do verãozão. Pessoal, vamos se preparar pro verão com moderação. O que é moderação? O próprio corpo de bombeiro já fala. Água no umbigo, sinal de perigo. Ponto de equilíbrio. Acabou. Olhar muito as nossas crianças. As famílias que vão pra praia com criança, principalmente as que vão em excursão com criança, né? Coloque uma fitinha no pulso da criança, tá? Com o telefone, o nome da criança, tá? Da onde é, com endereço, tá? Coloque tudo direitinho, porque se a criança se perder, tá? Alguém acha, tá? E telefona pra você. Ou se não, entrega na delegacia de praia, ou no corpo de bombeiro de praia, aí vai ser melhor. Vai ficar muito mais fácil do que muitas preocupações que a gente vê aí, os pais que nem doidos buscando a criança tudo. Porque quando chega lá, o pessoal quer se divertir. Então vamos tomar esse cuidado, tá? Pessoal, bebeu, não entrem na água. Não tá se sentindo bem, por causa da bebida, não entrem na água. O mar, ele não perdoa. O mar, ele não tem culpa, ele não é mal. Ele é a natureza. Se você transgredir isso daí, meu, eu vou ser franco, duro e honesto. Você vai morrer. Acabou, velho. Não tem conversa. Não tem isso, não tem aquilo. Então, pessoal, moderação nas praias. Obedecer as placas. Obedecer a polícia que tá na praia. Obedecer o corpo de bombeiro, salva-vidas. Quem for sair nas embarcações, eu vejo, pessoal, eu vou fazer uma denúncia aqui agora. Toda foto de embarcação que eu vejo no Facebook, 95%. Eu e a Edna, hoje, nós ainda estávamos fechando isso daí. Tem 90 dias, muita gente sabe que eu sou observador pra isso daí. E tem 90 dias que nós estamos ligados nas redes sociais, em termos do que? De olhar o pessoal que anda embarcado e não usa colete. Foram 96% das fotos que nós vimos. Não foi isso, Edna? Foi sim, Tonhão. Isso é muito complicado, né? Porque o colete é um equipamento muito importante. E a pessoa não pode deixar de colocar. Mesmo que ela saiba nadar, né? Isso daí, às vezes, acontece o problema justamente com a pessoa que sabe nadar. Exato. Não é mesmo? Então, não deixe de usar o colete. Isso daí é salvando a sua vida mesmo. Tá? Isso daí, pessoal. O pessoal gosta de transgredir, tá? Porque isso daí é uma norma. Mas isso daí é a mesma coisa que um cinto de segurança. É obrigatório. Tá na lei. Você é obrigado a usar. Tá? Esposas. Façam seus maridos, quando forem sair pra pescar, utilizarem o colete salvavidas. Filhos que vão com os pais. Coloquem vossos coletes. Façam que seus pais utilizem também os coletes. Não embarquem sem colete. Tá? Por favor, pessoal. Eu acho que não vai... Quer tomar um solzinho? A hora que a embarcação estiver no lugar seguro, tudo, parada, mas num lugar seguro, perto de margem, coisa desse tipo, ou apoitada, tá? Num lugar seguro, repito bastante, tá? Aí sim, você pode tirar o colete um pouco pra tomar sol. Ok? E é isso aí, pessoal. Mas não deixem de ver as normas. O verão tá chegando aí. Eu não quero, eu não gosto, eu detesto. Eu sofro quando eu fico sabendo os acidentes que tem de mar, de rios, de represas. É barco batendo com o barco, é barco afundando, é pescador que saiu e não voltou. Isso é muita dor, pessoal. Dor pra família, dor pros amigos. Vamos atender isso daí. Ok? Marinharia é salvar, guardar a vida humana. Ok? Vamos ajudar uns aos outros também. Porque quando todo mundo tá lá fora, o nego quer um chegar primeiro no local de pesca do que o outro. Ah, bate no rádio lá, ó, aqui tá saindo. Você entendeu? E tal, não sei o que, pronto. O cara já bate a chave no motor e pumba, vai embora. Vai que nem um xarope, vai que nem um doido. No meio do caminho, a porcaria tá feita e ele não chega onde tá o amigo pescando. Acabou um. Acabou. Tá a pesca do outro, acabou a dele, acabou a da família, todo mundo. Eu sou franco e honesto a falar dessa forma, porque eu acho que só dessa forma se entende. Só dessa forma a gente consegue colocar no coração e na cabeça das pessoas o que é a verdade. Ok? Água, pessoal, não se brinca. Ok? Água não se brinca, se respeita. Ok? Isso é natureza. Vai na represa, você não sabe o que tem lá no fundo. Ah, eu vou mergulhar. Puf, o cara pula. Pronto, se roscou no tronco lá do fundo. Quem falou que ele voltou? Aí depois, fica culpando a autoridade, corpo de bombeiro, tudo isso daí que chegou. 20 minutos atrasado, chegou 30 minutos atrasado. Só que o corpo de bombeiro ou a entidade responsável pelo atendimento poderia estar em outro lugar atendendo outro xarope que pulou também, que fez a mesma besteira. E que acabou com a alegria de todo mundo. Então, eu falo dessa forma, pessoal, que eu acho que essa forma é uma forma muito, muito desrespeitosa de se embutir alguma coisa na cabeça de alguém e fazer com que dê certo. Então, quando você fala, não passe, a pessoa passa. Se você coloca proibido a passar, então é proibido, o cara já não passa. Só que não passar é educado, e proibido é ser mal educado. Então, eu prefiro ser mal educado e estar abraçando vocês o verão todo. Que entre março do ano que vem, com as suas chuvas, né, fechando o verão, e nós estejamos juntos, né, Edna? Curtindo aí, mais um ano aí, e todas as nossas alegrias aí. Ok, pessoal? Então, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, é isso que eu queria passar pra vocês a respeito do verão. Nós estamos em dias aí de primavera, muito gostoso também pra pescar, né? Os passarinhos estão aí, lindos aí, tudo, né? Nos pesqueiros, né, Edna? Verdade, também. E os peixes também, tá que tá doido, né? O escambão tá subindo, mano. E a sua panela, como diz o Rafinha, tá bom de açúcar, nego. Tá bom de açúcar? É isso aí. E falando em bom de açúcar, eu quero mandar um beijão lá pra Manu, a esposa do Oliver. Ô, Manu, tudo bem? Ele tá dizendo que ele é uma grande pescadora, hein? Vão ver, vão ver. E ele tem duas crianças também que são pescadores natos. Vão ver, vão ver. Vão ver, eu também sou pescador. Inclusive, dia 11. Só que eu não pesco. Dia 11, véspera do dia das crianças, ele vai trazer as crianças aqui, viu? Dia 11? Isso. Eu quero mandar um beijão também lá pro casal lá do Paraíso, que é o Pesqueiro 63, né? Isso. Lá é um paraíso de pesqueiro, muito bonito. Humberto e Thaís, um beijo pro casal aí maravilhoso. Beijão pra vocês aí, hein? A atenção do Humberto aí, grande abraço pra você, Humberto, pra Thaís aí. Manda um abraço pra... Eu esqueço sempre o nome dela, que é o nomezinho meio difícil, a dona... Nessi. Nessi. Acho que é isso. É, acho que é Nessi. Nessi. A grande cozinheira lá, responsável por aquele sabor incomparável. É, vão mandar um beijão lá pra turma da cozinha lá, que a gente fina pra caramba. Não tem nada pra gente disfarçar, levar pra eles lá, pra gente tirar aquele rango lá, não? Nem que a gente chegue às dez e saia às duas, mas pelo menos é que faz aquilo lá, entendeu? O que você acha? Lá nos teremos lá. Vamos arrumar alguma coisa pra nós ir lá, mano. Deixa eu ver aqui, tem um monte de gente aqui. A Luísa, de Santo André. Grande Luísa. Quero ver meu genro lindo, dançando. Olha, quero mandar um beijão pra Luísa, que é a sogra do Itamar, né? Ah, dona Luísa, será a sogra do Miocuçu? Ah, do Mioquinha. Muito bem, parabéns. É, é um genro lindo mesmo, viu? É um genro lindo, é um genro lindo, é um genro lindo. Inclusive tem muita gente aqui, ó, pedindo novamente pra gente passar a dancinha, esse mico aí dos meninos. Daqui um pouquinho a gente vai passar, pessoal. Guilhermão. Peraí, peraí, deixa eu falar um pouquinho. Tudo bem, peraí. Guilhermão, deixa no ponto aí o mico, porque o pessoal tá pedindo bastante aqui pra passar de novo. Vai lá, Edna. Vamos mandar um abraço aqui, ó, pro... Pro Zózó. É que tem vários Osórios, então a gente tem que ler primeiro pra ver qual que é. É. Boa noite, Tonhão. Edna, abraço a todos os pescadores e pescadoras. Tonhão, por que você não usa mais a camisa rosa? É que ele varia bastante, um dia ele tá de rosa, outro dia ele tá de verde, outro dia ele tá de marrom. Eu tô com uma camisa especial da King, que ninguém tem, né? Ninguém tem uma camisa dessa daqui, tá? Com logo da UPTV, com logo, tá? Com logo da King, dessa daqui ninguém tem. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém? Só eu. Beijão aí pro Abrão e a Laila. E pro Samirzinho também. Grande, grande. Estamos aqui apreciando o seu programa. Nos vemos no encontro de caiaques. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô André da Brudem, ô Elias da Loutra, vocês fazem o favor pra mim, desenvolva um caiaque e um remo pro meu amigo Samirzinho. Tá? É isso aí, porque aí a mãe dele vai de um lado, o pai vai do outro e ele no meio. Manda um abraço também pro Osório, que tá aqui acompanhando a gente. Ele que está trabalhando. Capitão Fábio Osório? É o Capitão Fábio Osório? Capitão Fábio Osório. Isso, então você fala, Capitão Fábio Osório, porque o Osório falou com nós agora há pouco. Certo. E agora tem o outro Osório, que é o Capitão Fábio Osório. Vai um abração pro senhor, Fábio Osório. Vai pra Calaguá amanhã, danado. Vejam pro Adam Bruno, o carteiro. Ele é o dono das rainhas, junto com o Marcinho, né? Não, naquele dia lá ficava ele e o Marcinho, né? Aí ele fala assim, vem plateada. Aí daqui a pouco o Marcinho, tá aqui, entra plateada. Aí ficava, aí sumiam os dois, porque um ia ver qual que era a maior. Entendeu? Puts, a vida, mas depois eu fui dar um abraço neles lá, os bichos estavam todos melecados. Aí ele fala aqui, é nós, Fábio Osório, tamo junto, dia, tamo junto. Dia foi top demais. Quando você caiu, foi show. Não gostaria de que você tenha levado isso daí, seu meloso. Adam, pena que você estava sem a tua filmadora, hein? Uma maquininha lá pra tirar foto, filmar, qualquer coisa, mandar pra mim, pô. Não, não manda não, pelo amor de Deus. Se você é meu amigo, se não, toda vez que eu te ver por aí pescando as melosas, eu vou cortar a tua linha. Aliás, pessoal, eu queria lembrar o pessoal que quem tiver alguma pegadinha, alguma brincadeira assim, de mico, qualquer tipo de brincadeira assim, manda pra mim, pra gente colocar no mico, que é bastante divertido, bastante legal. Tá bom? É isso aí. E... Vamos soltar. Continuando aqui. O Armagedon tá falando, o pessoal da King, dessa melhor que o Tonhão. Ainda bem, meu pretinho mágico. Fala pra ela, fala pra ela, 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 ela. Eu não vou sentar mais aqui, eu vou sentar ali. Tá vendo? Pessoal do Meia 3, ele tá falando aqui, em breve estaremos aí participando desse programa maravilhoso. Um abraço a todos os clientes, amigos e parceiros. É isso aí. Opa! E olha quem apareceu. Quem? Quem estava sumido? Quem? 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 Acabem de chegar do trabalho. É o Valtinho. Ô, Valtinho apareceu. Olê, olê, olá. Ele vai chegar. Ô, Valtinho, você é a campanha hoje de procurando. Olê, olê, olá. Lógico que ninguém tem essa camisa. Ninguém usa esse tamanho. G, 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 I. Dico largo. Se o meu é esse daí, você imagina o teu. Entendeu? Não gostei disso, não precisa vir aqui não. Tava com saudade de você, mas agora já não tô mais. Pronto. Ô, Guilherme. Atendendo a muitos, muitos pedidos aqui. Quantas pessoas aí pediram esse vídeo aí de novo? Acho que tem umas 30 pessoas aqui. Ô, Guilherme, coloca o mico aí novamente. Coloca o mico dos caradaquinhos aí. Coloca o mico dos caradaquinhos aí. Diz-me, por favor, eu tenho que saber. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Oh, yeah. I miss you more than I can say. Why must my life be filled with sorrow? Oh, 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 oh Love you more than I can say Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh I need you so Só diga-me, por favor, eu tenho que saber Você quer fazer isso? Você vira aí, pessoal Todo mundo aderiu à dança A mesma coisa do bigode Não adianta querer fazer mal pra mim O mal que vem pra mim, eu transformo em bem pra vocês Tá vendo? Acabou Todo mundo faz Até a Edna tava dançando aqui Vocês viram aí? Tá aí E ela que vem tirar o saldo de mim Manda mais mal pra mim, que eu devolvo de bem pra vocês aí Quanto mais vocês vão dar, melhor é pra mim É isso aí Muito legal, muito legal mesmo E o Rondiver aqui tá falando que o Valtinho falou que é o Nova Hortinha Nova Hortinha? Nova Hortinha Eu não entendi Quero mandar um grande abraço aqui pra um grande aniversariante pescador Ribamar Caldas, meu amigo Forte abraço pra você Muita luz, muito sucesso Muitas pescarias no seu caminho aí Que tudo venha de bom pra você aí Muita saúde em primeiro lugar E a hora que a gente se vê Vamos trocar um forte abraço aí, meu amigo Ribamar Caldas Tá bom? Fica com Deus Ô Tonhão Diga Só complementando aqui Complementa O 63 Deve ser a Thaís que tá falando Que a dona Nessi vai liberar a cozinha pra você, Tonhão Opa! Mas ela tem que ficar lá dentro Porque assim ela cozinha Se ela liberar a cozinha pra mim, eu fico lá dentro Ela não tá lá pra cozinhar Como é que eu faço? Então O problema aqui do Nó Vortinha É que o Oliver chama o Valtinho de Nó Vortinha Por causa da dica de Nó Que eles assistiram Ah Do Nó Vortinha Tá aí, Vartinho Tá aí, ó Tá vendo? O Nó Vortinha Tá vendo? Pessoal, lembrando que na outra semana deve ter mais dicas no nosso site Que essa semana aqui nós já vamos gravar Já vamos gravar duas dicas aí Com equipes de pesca aí Tá dando o segredinho deles pra vocês Tá? E nós vamos gravar e vai tá lá no site bonitinho Né, Dinato? É, isso mesmo Vamos mandar um abraço aqui pra essa equipe nova aqui Equipe Pesca na Veia Pesca na Veia ou na Veia? Na Veia ou na Veia? Aí é que tá Entra em contato com a gente A gente tá cadastrando as equipes Pra trazer no programa Isso, dá bem Ele fala aqui, ó Sou da equipe Pesca na Veia Isso Manda um abraço pra todos do programa E todos da equipe Calango Doido Oi, Calango Doido Bom final de semana E boas pescarias Ah, Calango Doido Manda um e-mail Ah, Pesca na Veia Manda um e-mail pra nós Passando todas as informações direitinho pra nós cadastrar vocês também Pra vocês ficarem lá guardadinho que nem a calangada Aí a gente tá programando o pessoal pra participar aqui do programa Isso Então manda um e-mail pra gente no contato arroba pescanauticaessia.com.br Ou então no novidades arroba pescanauticaessia.com.br Manda lá que a gente cadastra vocês A gente agenda uma data aí pra vocês virem aqui participar do programa Mostrar essa beleza de equipe É isso aí Tá certo, pessoal? Vai lá, Helena Segue lá porque o meu aqui já acabou E o Valtinho diz aqui, ó Ainda bem que o pessoal da King ganha a vida fazendo uniformes Porque se fosse com a dança estaria perdido Oi, Valtinho Você tem toda razão, Valtinho Você tem toda razão Eu concordo com você, Valtinho O Valtinho tá certo Não Tá Os meninos dançaram bonitinho Dançaram todo O Rafael Estilo toco E o Itamar estica o estilo Minhoca Califórnia Vamos mandar um abraço aqui pro Oswaldinho Do Atolados no Castelinho Meu amigo Oswaldinho Ele fala aqui Show de bola o mico dos meninos Isso é porque no dia eles só tomaram refrigerante Muito louco O Rafael e o Itamar Porque eles caras só tomam refrigerante Eles deixam a cara de Guaraná, meu Eu achei uma graça Foi muito legal mesmo E a Dona Luísa pode ficar contente aí Que viu novamente o Genrinho Isso É, Dona Luísa mesmo Muito amigos da gente, Dona Elisa Muito parceira Ficou feliz aí de ter visto o Genrinho dançando Certo? É isso aí, certo E... então, Tonhão Então Se afini? Se afini Então tá bom Fazer o que, né? O Guilherme não tá morrendo de fome A mulher que terrou um sorvete no cara Devia trazer o sanduíche Trouxe o sorvete pro cara Devia trazer o sanduíche pro cara comer Trouxe o sorvete Pô, meu Ô, Dó Não sei se é questão Mas eu acho que é questão de economia, hein? Sei não Entendeu? Ó a cara dela Ó a cara dela Não sei não Ó lá Então 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 vamos lá, pessoal É... Quero agradecer A... A participação de todos aí E... Quem não deu pra gente responder Entendeu? Mas a gente vai na medida possível Certo? Porque o tempo é curto E a gente tem que correr Tá? Um grande beijo Um bom final de semana Fiquem com Deus E... Tenham bons sonhos Certo, Tonhão? Na bruxa E até a próxima, né? Até a próxima Até terça-feira Que tem o programa da rádio Rádio Top Total www.radiotoptotal.com.br Programa Pesca Nautica Ecia Às 19h30 19h30 O programa lá na rádio Também é show de bola Músicas e rock Músicas Músicas Vários comentários Várias participações também Então entrem lá Participem ao vivo Através do www.radiotoptotal.com.br Terça-feira Às 19h30 Certo, pessoal? Então espero vocês até lá Grande beijo Fiquem com Deus E... Eu fui! Daqui a fim Para desinvestir Eu falei Para lá de falar, rapaz Caramba, mas esse capacete Me dá prejuízo Meu amor de Deus Então agora vamos nós Você ainda vai sentir falta Desse capacete Ei, meu pai Eu vou te falar A gente só ouve Só Mas tudo bem Nós nascemos o convite Foi para isso daí, né? Pessoal Agradeço muito demais A audiência de vocês aí Novamente estouramos Estão na parada aí Vocês me perdoem O dia de hoje Mas eu estou Meio gripado Meio com tosse Meio tudo isso daí Cuidado com o mar Amanhã, domingo Ameaça de ressaca Eu já falei no começo do programa Quem não souber Ler o site Procure informações Não vai se meter em lugar Que vocês não sabem Não vai sair somente por sair Lá fora Vamos pedir que Jesus Interceda Por nós Junto a Deus Pai Todo-Poderoso Que nos dê de sanimento Mental Para a gente não fazer Certos tipos de besteira E que acolha Toda essa maldade Que está aí fora Que nos livre De muitas coisas E que nos dê Um excelente final de semana Continuando Para vocês O nosso lema pessoal Que eu falo Toda sexta-feira Se você puder ajudar alguém Ajude Não interessa O que ele vai te fazer no futuro Se ele vai te agradecer Se ele vai te esquecer Se ele vai te desmerecer Mas ajude Se você não for ajudar Sai fora Que você já vai estar ajudando bastante Não vai ficar aí falando besteira E tal Se metendo com o que não deve E tudo E pegando opiniões Que não existe Tá bom? Sabe por que pessoal? Eu fui Para casa Tomar um xarope Que eu estou mal Tchau pessoal Bom final de semana E ripa nós nos estamos aí Tchau 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 Mansinho no barranco, pega devagar na selva pra evitar o espanho